É possível vender três vezes mais sem precisar fazer uma única ligação? Você teria mais sucesso em vendas se você tivesse um modelo de mensagem que te faz chamar a atenção do cliente, fazer ele parar tudo que está fazendo para prestar a atenção em você? Um canal de comunicação usado por 98% dos seus clientes, com mais de meio bilhão de visualizações, onde os brasileiros passam 35% do seu tempo. Hoje você vai aprender a hackear o WhatsApp, a vender muito, sem precisar fazer propaganda, ligação ou se matar de prospectar. Ó, muito importante, fica até o final, porque eu separei três ferramentas que a gente usa aqui na Growth que pode fazer você ganhar ainda mais dinheiro usando a estratégia que você está vendo aqui nesse vídeo. Em 2014, o Facebook comprou o WhatsApp por uma bagatela de 22 bilhões de dólares. WhatsApp é uma ferramenta de vendas que se tornou essencial nos negócios por sua popularidade entre os brasileiros e a facilidade na conexão entre pessoas. Como o WhatsApp é um canal direto de comunicação, a personalização na venda se tornou fundamental na abordagem de um cliente ou de um prospecto. Alguns dos benefícios de utilizar o WhatsApp como canal de vendas são comunicação menos burocrática, é mais rápido, pode utilizar mensagens automáticas, de ausência ou saudação e manter uma vitrine virtual dos seus produtos e serviços. Para ter sucesso na venda pelo WhatsApp, é preciso ter uma estratégia e saber como se destacar sem invadir a privacidade do seu cliente ou prospect. De acordo com o levantamento da estatista, 96% da população brasileira tem o WhatsApp como canal preferido para enviar mensagens diretas. O que isso significa? Que encontrar um meio direto para se comunicar com o seu cliente está mais fácil do que nunca. Se você ainda não investe no WhatsApp para vender, pode estar perdendo uma boa oportunidade de fechar mais vendas. Em contrapartida, saber exatamente como abordar um cliente pelo WhatsApp é determinante para o sucesso de vendas. Afinal, se esse é um canal muito competitivo, é preciso ter uma estratégia para saber se destacar sem ser invasivo. Para te ajudar com isso, nesse vídeo eu separei 5 dicas que você deve seguir se você quiser fechar mais vendas pelo WhatsApp. Mas lembre-se, saber como abordar um cliente pelo WhatsApp é essencial. Caso essa abordagem seja feita de forma errada, seu cliente pode denunciá-lo como spam. Fato que, se ocorrer, pode aborrecer o seu cliente e manchar a imagem da sua empresa. Portanto, atenção às dicas para abordar um cliente pelo WhatsApp de forma correta. Primeira dica. Utilize o WhatsApp Business. A versão Business contém funcionalidades exclusivas para a empresa, como catálogo de produtos, mensagem automática e resposta rápida, etiqueta para categorização de contatos, mensagens interativas, pagamento pela plataforma, além de facilitar as interações comerciais. O WhatsApp Business profissionaliza a sua conta. Isso significa que, se o cliente receber uma abordagem de uma conta que não seja uma conta comercial, ele pode ficar desconfiado e não responder. Por essa razão, se você quiser saber como abordar melhor um cliente pelo WhatsApp de maneira mais assertiva, essa dica é a mais fundamental. Crie uma conta no WhatsApp Business para passar mais confiança para o cliente e otimizar as atividades comerciais. E não se preocupe, essa versão também é gratuita. Se você quiser um vídeo aqui no canal sobre como preparar um perfil no WhatsApp para passar mais confiança, para ter mais taxa de conversão e gerar melhores oportunidades, comenta aqui, eu quero. Se bater sem comentários, eu vou gravar um vídeo explicando exatamente como eu preparei a minha conta. E aproveita, se inscreve no canal, que eu lanço desse vídeo e você vai ser notificado e compartilha com alguns amigos, assim a gente chega mais rápido nos 100 comentários. Dica número 2. Informe ao cliente como você chegou até ele. O WhatsApp é um aplicativo pessoal, principalmente quando você está prospectando. Então, se você não explicar exatamente como você descobriu o contato desse cliente e se você não explicar para ele o objetivo do teu contato, a chance dele ou te bloquear ou te denunciar como spam é muito grande. Então, toda vez que você for abordar um novo prospect pelo WhatsApp, deixa claro, cheguei no teu contato pelo LinkedIn, cheguei no teu contato porque a gente está no mesmo grupo de WhatsApp, cheguei no teu contato porque eu uso algumas ferramentas de inteligência comercial e percebi que a sua empresa tem uma necessidade que eu posso ajudar. Seja sincero e transparente, deixando claro qual foi a tua motivação e como você chegou a esse contato. O que acontece? Você tem que ter em mente que o WhatsApp é um canal de comunicação rápido. Então, quando você manda uma mensagem longa e cansativa, o teu cliente vai simplesmente te ignorar. No lugar disso, mande várias pequenas mensagens porque assim a comunicação fica muito mais fluida e mais fácil para o teu cliente entender o que você quer. Isso facilita que a tua mensagem seja lida, tornando a comunicação mais navegável e a leitura mais fácil e, por consequência, aumentando a tua taxa de resposta. Quem nunca se deparou com uma mensagem longa no WhatsApp e preferiu responder depois, mas acabou nunca voltando? Cara, isso acontece direto comigo. Quarto, personalize as mensagens. Por mais que você faça uso de mensagens direta para abordar um cliente no WhatsApp, é importante personalizá-las. Este é um canal direto, portanto, a personalização é fundamental. As mensagens automáticas são facilitadoras, mas não exagere. O WhatsApp não é um chatbot. Quinto, direcione o cliente para uma ligação. Este é um ponto chave. Aqui a gente separa vendedores amadores e vendedores profissionais. Alguns clientes podem preferir tratar por mensagem, mas é necessário oferecer essa opção. Por mais ágil que as mensagens sejam no WhatsApp, uma ligação de 10 minutos ainda pode ser mais assertiva para apresentar a sua empresa, seu produto, seus serviços e até mesmo agendar uma reunião. Sem contar que por ligação, o tom de voz do vendedor é determinante para gerar engajamento e raporto. Por isso, em sua abordagem, sendo de preferência do cliente ou não, disponibilize sempre uma opção de ter uma ligação. Agora é o seguinte, que tal a gente botar a mão na massa? Que tal um modelo pronto de mensagem para você copiar e colar e usar na tua abordagem por WhatsApp? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo esse modelo, que você já pode copiar e adaptar para você. O que a gente fez aqui na Growth? A gente elaborou um modelo para você usar na sua abordagem, na sua prospecção B2B por WhatsApp. Esse modelo pode servir de diretriz para você desenvolver o seu próprio modelo de mensagem e começar a prospectar mais clientes por esse canal e conquistar mais vendas. Então, vamos dar uma olhada como ficaria esse modelo. Olá, nome do cliente. Tudo bem? Sou, seu nome. Da, nome da sua empresa. Encontrei o seu contato por indicação, grupo do WhatsApp, LinkedIn. Vi que você se interessou por o que a sua empresa ou o cliente tem em comum. Aqui, na nome da sua empresa, oferecemos um produto ou serviço que pode trazer benefício para o cliente. O que você acha de conversarmos sobre com a nome da sua empresa? Como podemos ajudar o nome da empresa do cliente a ganho em relação ao produto no dia e data e hora tal? Agora, chegou o momento de eu abrir a caixa preta das ferramentas da Growth. Inclusive, se você quer entender um pouco melhor como a gente prospecta e vende, a gente criou uma imersão onde você passa dois dias aqui, nesse escritório, junto comigo. Onde você vai entender como funciona o nosso processo de prospecção, nosso processo de venda, nossa estratégia de conteúdo. Você vai sair em dois dias com o teu processo de prospecção e de vendas montado. Clica nele e se cadastre. Eu quero ver você aqui na Growth Machine aprendendo com a gente uma maneira simples de escalar a tua empresa. Primeira ferramenta, o WhatsApp Plus. Esse é um software que permite, ao mesmo tempo que eu programe mensagens, tanto para grupo quanto para as pessoas, eu consigo trabalhar cadências e automatizações. O objetivo de ganhar produtividade e falar numa linguagem quase que natural. Dificilmente o cliente percebe que ele está falando com uma automatização. Isso permite falar com várias pessoas simultaneamente, integrar com o meu CRM, integrar com outras ferramentas e, a partir disso, ter mais produtividade e mais venda. Segunda ferramenta que a gente usa é o Bot Conversa. O Bot Conversa, como o nome já diz, ele permite você construir um chatbot de comunicação dentro do WhatsApp. Ele é muito útil para criar atendimento ao cliente, para interagir com pessoas que estão no seu site e até mesmo qualificar oportunidades, fazendo as perguntas certas antes de passar para o vendedor. Terceira e última ferramenta. A gente usa o MeTime no nosso processo de prospecção. A gente, dentro do nosso fluxo de atividades e de cadência, uma das atividades que a gente tem é uma atividade de mensagem no WhatsApp. Lá no MeTime, eu configuro direitinho a mensagem com as variáveis. Quando eu dou executar, ele já substitui automaticamente pelos dados do meu potencial cliente e abre uma janelinha para eu mandar isso via WhatsApp Web ou via WhatsApp App. Dessa maneira, os SDRs conseguem ter um padrão e alta produtividade durante o processo de prospecção. Então, você viu como é fácil vender pelo WhatsApp e como você pode ganhar muito mais dinheiro usando o WhatsApp de maneira profissional? Vou fazer o seguinte, me conta aqui embaixo, qual é o teu maior desafio no momento de vender pelo WhatsApp? Quem sabe eu não gravo um vídeo específico para você te mostrando como resolver esse desafio.